Eu fiz a queda para o estrangeiro de cair a droga. Se cair a lima da droga, eu entrego a cair a Indonésia, a Singapura, Malásia e Tailândia. Cair a Tênia e a Raiz Sornê, cair a lima da droga, reta na saída. Sentença de morte, fuzilamento. Né, Duni e Timor, lousa do cair a cair a cair, gasta a osa, forra a rama cair a becora. Né, entrega aquelas, a acusação, entrega aquelas para a Indonésia. Para a Indonésia, para Singapura, Malásia e Tailândia. Né, ia death penalty. Portanto, eu li, ali, ali, no Timor-Leste. Lourdes, cair, né, negócio, foi, né, mãe. E, né, a Raiz Sornê, defende aquelas entregas, entrega, cair, para a Raiz Sornê. Mesmo que, aí, tânia, assina a convenção, né, vê, quando vai, direitos humanos, só, ó, boa, tem a ver, droga, tu estraga, só cair a timorense, estraga jovem cair a timorense, ao teto, entrega, cair, vá, Singapura, cá, vá, vá, Malásia, Tailândia, Indonésia, ou, Haruka, vá, Rai, né, vê, cair a mãe. Mesmo que, aí, a cair, né, rai, cair aí, a death sentence. Tchau, tchau, tchau.